E ainda se vier, noite traiço e essa cruz pesada, Cristo estará contigo, e o mundo pode ser, fazer você chorar, mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame, E ainda se vier, noite traiço e essa cruz pesada, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame, Cristo estará contigo, e o mundo pode ser, fazer você chorar, mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame,